com o regulamento site da Mix Mix FM ponto com ponto BR Uma super promoção de botas aulas com o show exclusivo dos rebeldes É só na Mix O melhor Mix de São Paulo As músicas mais pedidas na programação Mix Agora no Top Mix Posição 10 Taylor Swift, Long Live The walls that crash through All the kingdom lights shine Just me and you I was screaming long live All the magic we made And bring all the pretenders One day You never remember Top Mix, posição 9 Madonna e Nick Minaj Give me all your loving Play all my love And give me your love Give me all your love today Give me all your love And give me your love Let's forget about time Dance about the way L, U, V, Madonna Mix, posição 8 Restart, menina estranha Ela não gosta da minha roupa Ela não gosta da minha roupa E vi falando do meu cabelo Reclama sempre do meu estranho jeito de falar Mas quando beija a minha boca Perde a cabeça e fica louca É uma questão de tempo É uma questão de tempo Até você se entregar You miss, posição 7 Bruno Mars It will rain If you ever leave me, baby Leave some morphine at my door Cause it would take a whole lot of medication To realize what we used to have We don't have it anymore There'll be no sunlight If I lose you, baby There'll be no Christmas If I lose you, baby And just like the clouds My eyes will do the same If you walk away Every day in the rain Rain, rain Me Posição 6 Lady Gaga Marry the night Marry the night I won't give up on my life I'm a warrior queen Lift passion in me tonight I'm gonna marry the night I'm not gonna fight anymore I'm gonna marry the night Posição 5 Adel Set fire to the rain Until I set fire To the rain Watch it pour As I set your face When it burned Will I cry Cause I heard it Screaming out your name Your name Posição 4 Rihanna You the one And one I dream about all day You the one That I think about always You are the one So I make sure I behave My love is your love Your love is my love You the one That I dream about all day You the one That I think about always You are the one Posição 3 Agridoce Dançando Qualquer coisa pra domar Um peito em fogo Algo pra justificar Uma vida morna O mundo acaba hoje Eu estarei dançando O mundo acaba hoje Eu estarei dançando O mundo acaba hoje Eu estarei dançando com você Posição 2 Maroon 5 E Cristina Aguilera Moves Like Jagger Just shoot for the stars If it feels right Then aim for my heart If you feel like it Take me away And make it okay I swear I'll behave Kiss me till you're drunk And I'll show you All the moves like Jagger I've got the moves like Jagger I've got the moves like Jagger I don't need to try to control you Look into my eyes I'll own you With the moves like Jagger I've got the moves like Jagger I've got the moves like Jagger Posição 1 Kate Perry The one that got away Summer after high school When we first met We make out in your Mustang To Radiohead And on my 18th birthday We got matching tattoos And another life I would be your girl We keep full of promises The earth's against the world As músicas mais pedidas na programação da Mix De volta logo mais às 5 da tarde Música Música Daqui a pouco tem mais música na Mix